já está 1, 2, 3 Fala ai meus amigos, hoje estou aqui na praia vou fazer uns vídeos com vocês mostrando para todos vocês a praia de Moçambique Vila Anculo, então venha me colar comigo, porque eu vou entrar hoje vem cá menino, tudo bom? Fala ai gente, estou aqui hoje com o menino aqui do solo Tudo bem? Estou bem Não tem medo de mergulhar não? Não Jura? Jura É isso ai pessoal para vocês poderem ver aqui pessoal eu acredito que eu já recebi muitos comentários aqui no canal, vocês perguntaram na verdade porque os moçambicanos tem medo de mergulhar eu vou falar para vocês, muitos tem medo porque eles acham que vão afogar aqui e não conseguiam mergulhar aliás, não conseguiam nadar assim e afogar, mas como vocês podem ver, as pessoas estão aqui estão a mergulhar aqui, as minhas crianças e está sendo muito bom, então eu hoje irei mergulhar amigo amigo vamos lá correr só com vocês para vermos aqui o futebol de Moçambique com todos vocês, eu vou tentar chegar ai falar com os amigos né para poder jogar neles ai o futebol eu não sei jogar inclusive né Moçambique Moçambique está sendo muito bom amigo um pouquinho só para mim ali não sei quem quiser pessoal eu sou muito alto mas não sou jogado um dois três quatro é isso ai pessoal é isso ai é isso ai valeu valeu amigo muito obrigado amigo vem cá anda pessoal quando nós caminhamos por aqui as pessoas estão aqui passeando se divertindo né melhor jogando futebol está sendo muito bom por aqui vamos passear inclusive eu entrei daqui a pouco aqui para mergulhar e como é que estou a sair muito bem ali amigo ok ok tá bom amigo tudo bom ok alguns amigos estão aqui divertindo jogando né é uma maravilha mesmo é é isso ai pessoal aqui na maixa da praia temos amigo eu estou a fazer muito trabalho mano é é eu tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto